Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre os mais diferentes tipos de matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? São materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Por exemplo, pensemos nesse guarda-roupa. Guarda-roupa. O guarda-roupa é aquele móvel que nós utilizamos para poder guardar nossas roupas. O que será que foi preciso para poder construir este guarda-roupa? Quais são as matérias-primas presentes neste móvel? Então, neste guarda-roupa, foram necessárias a utilização de madeira, como a gente pode ver aqui. Também foi preciso a utilização de objetos feitos de ferro, então, parafusos e pregos. E este armário, ele é coloridinho, ele está pintado. Logo, também foi preciso a utilização de tintas. Então, para a construção deste guarda-roupa foi preciso a utilização de madeira, de madeira, também de pregos e tintas. E quais matérias-primas estão presentes no nosso dia a dia? Vamos conhecer algumas delas. O primeiro tipo de matéria-prima é o plástico, como nós podemos ver nesta foto aqui. A partir do plástico, nós podemos produzir diversos tipos de objetos, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo. Então, nós podemos produzir diversos tipos de brinquedos a partir do plástico. A partir do plástico, nós também podemos produzir sacolas, sacolas que são plásticas, no caso. A sacola plástica é aquele objeto que nós utilizamos para poder carregar outros itens dentro dele. Na foto, por exemplo, esta pessoa está carregando diversos tipos de alimentos dentro da sacolinha plástica. A partir do plástico, nós também podemos produzir talheres de plástico, que nós utilizamos para poder comer. Também podemos produzir alguns tipos de móveis, como esta cadeira. Esta cadeira é feita de plástico também. Outro tipo de matéria-prima são as matérias-primas feitas a partir de minerais. Na foto, nós estamos vendo o carvão. O carvão é utilizado para fazer o churrasco ou assar a carne, por exemplo. Outra matéria-prima de fonte mineral é o grafite, que é isso que a gente está vendo aqui na pontinha deste lápis. O grafite é o grafite, que é o que nós utilizamos para conseguir escrever. Outra matéria-prima feita a partir de componentes que são minerais é, a partir do ferro, a gente consegue produzir parafusos, pregos, maçanetas, portões, grades e diversos outros itens que são feitos a partir do ferro. Outra matéria-prima feita também, de origem mineral, é a partir do barro. A partir do barro, nós conseguimos produzir canecas, copos, filtros de água, jarros e diversos outros itens que utilizamos no nosso dia a dia. Também há matérias-primas que são de fonte animal, como, por exemplo, a lã, que é extraída de animais como esta ovelhinha. A gente tem aqui esta ovelha e a gente consegue extrair, então, dela a lã, e a lã é utilizada para a confecção de roupas de lã. Outra matéria-prima de fonte animal é o couro, como este aqui que a gente vê nesses sapatos. O couro é utilizado para a produção de calçados, bolsas, cintos e outros itens. Também temos a carne, que é a matéria-prima de origem animal. e a carne é utilizada no nosso dia a dia para a nossa alimentação. Também há matérias-primas que são de origem vegetal, como, por exemplo, o algodão. O algodão é extraído de plantas e nós conseguimos produzir roupas, toalhas, as estes, como estas aqui que a gente usa para poder fazer a higiene. Outro exemplo de matéria-prima de origem vegetal é a madeira. A madeira pode ser utilizada para a construção de objetos, como, por exemplo, cercas e móveis. Outra matéria-prima de origem vegetal é o azeite. O azeite é um óleo extraído de uma planta chamada de oliveira. E podemos utilizar o azeite para temperar aquela saladinha, por exemplo. E, por fim, também há matérias-primas que são de origem fóssil, como, por exemplo, nós estamos vendo nesta foto o gás de cozinha. O gás de cozinha é utilizado como fonte de calor para cozimento de alimentos no fogão. Já nesta outra foto, nós estamos vendo um derivado do petróleo, a gasolina. A gasolina é utilizada como combustível em carros e motos, por exemplo. Então, hoje, nós aprendemos o que é a matéria-prima, que são materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Também vimos para que servem as matérias-primas. Vimos os mais diversos tipos de fonte. O plástico, os minerais, os animais, vegetais e, por fim, os fósseis. E quais são as utilizações de cada tipo de matéria-prima. E também vimos exemplos de matéria-prima em nosso cotidiano. A sacolinha plástica, o guarda-roupa, o algodão, a lã, o gás de cozinha, o petróleo, a carne, entre outros. Observe o lugar que você está. Quais matérias-primas você pode encontrar? Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima!